Lira diz que caçação de Dallagnol passará pela Corregedoria da Câmara, ou seja, o Lira está dizendo que Dallagnol não está caçado. Dallagnol não está caçado. Ele foi caçado pelos juízes, mas quem decide isso sou eu. Olha a briga pelo poder. Você pega dois alfadogs e os alfadogs começam a brigar. As coisas boas que estão acontecendo. Por exemplo, nós tivemos aqui uma injustiça contra o Dallagnol. Mas, como eu falei para você, pela primeira vez nesses anos, nós estamos vendo agora a água bater no bumbum do sistema. Porque até então, todos que sofreram censuras, todos que foram perseguidos, todos que estavam sendo injustiçados, eram, quote, bolsonaristas. Bolsonaristas. Então, quando acontecia conosco, eles batiam palma, ou se faziam dizentão, ou fingiam que não estavam vendo. A mídia não comentava, não existia nenhum tipo de pessoas falando de nada. Mas, nesse momento, quando a injustiça é feita com um deles, um do sistema, porque o Dallagnol não é bolsonarista, aí você vê a mídia começar a falar. Você vê que o sistema, ele briga entre si, porque é uma briga de poder. Você pode dizer, mas Fábio, se o Xandão pertence ao sistema, e a Globo também pertence ao sistema, eles nunca vão brigar. Você está muito enganado. O sistema luta pelo poder. O sistema luta entre si também. Como os próprios comunistas, às vezes, lutam entre si. Isso é normal. Então, a gente tem que abrir a mente para entender isso. Mas a realidade é que eles tiraram o Dallagnol, que é do sistema, fazendo uma injustiça. Isso faz com que toda a mídia comece a perceber as injustiças, e começam a apontar aquilo que nós já apontávamos, que é uma ditadoria. O Brasil se torna um país ditador. A mídia começa a dizer isso. A mídia internacional começa a dizer isso. Todo mundo começa a dizer isso, porque, nesse momento, o sistema se divide. Uma casa dividida não se sustenta. Então, nós, conservadores, é momento de pipoca. Por quê? Porque caiam do sistema, de uma maneira injusta, nós lutamos contra essa injustiça, queremos que o sistema se rompa, brigando entre eles. E o que acontece? Coloca-se um deputado do PL, conservador, no lugar do deputado do sistema. Então, o sistema fica a pé da vida com duas coisas. Uma, o sistema vê a injustiça e começam a brigar contra a injustiça, começam a reclamar do Alexandre de Moraes, começam a apontar dedo para as decisões da Alexandre de Moraes. Dois, começam a apontar que um conservador está entrando no lugar de um do sistema. Então, são dois problemas e dois tiros no pé que a gente vê acontecendo nesse momento. Estão também querendo tirar o próprio Moro. Mas Márias Matérias e o próprio partido do PL diz que também está afim de tirar o Moro. Ou seja, você vê que as coisas começam a acontecer e o interessante para nós, conservadores, é ver o sistema quebrar. É ver o sistema brigar um com o outro. É, finalmente, a gente conseguir observar tudo o que nós falávamos que acontecia com a gente, agora acontecendo com eles. Por exemplo, eles estão tentando, por exemplo, trocar um espião russo pelo Alain dos Santos. Você não vê a mídia falando sobre isso. Eu dei exemplos para vocês de que, por exemplo, o Constantino foi bloqueado, censurado. Você não viu a mídia falando sobre isso. Você viu o Paulo Figueiredo sendo censurado. Você não viu a mídia falando sobre isso. Agora, o Dallagnol, a mídia começa a falar. Por quê? Porque ele é do sistema. Ele é um deles. E o sistema está se rompendo. Você vê que a Globo brigou com o próprio Google. Ué, peraí, como é que a Globo, totalmente globalista, brigou com o Google, que é totalmente globalista? Luta pelo poder. Eles querem o poder. E, nesse momento, nós temos o Lira, que é do sistema, brigando com o próprio Alexandre Moraes, que também é do sistema. Mas, nesse momento, o Lira disse, revoltado, não porque ele está lutando por você. Não seja naive, não seja inocente. O Lira se revolta porque ele vê que agora o poder, o poder judiciário está tocando no seu poder. Está tocando em um dos seus. Quando o Daniel Silveira foi preso, foi caçado, foi censurado, os próprios deputados 364, se não me engano, votaram em favor dessa punição. Por quê? Porque não era um deles. Era um suposto bolsonarista extremista. Agora, como o Dallagnol é um deles, aí eles estão sentindo a água bater no bumbum e o Lira começa a se levantar. E isso é bom. Isso é bom para a gente. É bom que eles comecem a brigar entre si. E a gente compra sacos de pipoca e vamos comer pipoca enquanto o sistema quebra. Enquanto o sistema briga um com o outro. Porque olha essa matéria aqui, por exemplo. Essa matéria aqui, vou mostrar para você rápido. Por que essa live de manhã que a gente faz às vezes? Manhã aqui nos Estados Unidos, né? Olha aqui, ó. Lira diz que caçação de Dallagnol passará pela corrigedoria da Câmara. Ou seja, o Lira está dizendo que Dallagnol não está caçado. Dallagnol não está caçado. Ele foi caçado pelos juízes, mas quem decide isso sou eu. Olha a briga pelo poder. Você pega dois alfadogs e os alfadogs começam a brigar. Quem manda aqui sou eu. Ele vai passar pela corrigedoria. E se a gente ver que foi injusto, ele não será caçado. Ou seja, bateu de frente. Nós nunca vimos isso. Isso aqui nunca aconteceu. Mas Fábio Lira é do sistema. Sim, mas o sistema briga entre si. O sistema também se divide. O sistema briga pelo poder. É uma briga de quem quer mais poder. Todo sistema, se você olhar todo o sistema, é quem tem mais. Quem tem mais poder. Isso é o globalismo. O globalismo é uma guerra para ver quem é o mais poderoso. Quem é o homem mais rico do mundo, quem é a empresa mais rica do mundo, quem é a empresa mais poderosa do mundo. É uma empresa comprando todas as outras empresas para se tornar o maior de todos. Isso é o globalismo. É a guerra pelo poder. Então, você está vendo aqui agora uma guerra pelo poder. E ele está falando, claro, Lira diz que Cassação Dalléon passará pela Corregedoria da Câmara. Ou seja, nós vamos decidir isso. Nós iremos decidir isso. Ele é um dos nossos. Ele também é do sistema. E se vocês derrubam do sistema, amanhã vocês irão me derrubar. E eu não vou deixar com que você seja tão forte ao ponto de que venha por mim e eu não possa fazer nada. É isso que está acontecendo. Preste atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Ator Lira, afirmou na noite dessa quarta-feira que a perda do mandato do deputado Dallagnol, decidida pelo Tribunal Superior Federal Eleitoral, será analisada pela Corregedoria da Câmara dos Deputados. Segundo Lira, o ex-deputado poderá apresentar a defesa. Ou seja, o Dallagnol está indo querendo lutar no STF. Porra, faz-me rir. Faz-me rir, Dallagnol. Faz-me rir. Você vai pegar o seu caso, levar para o juiz que te condenou para ver se o juiz muda de ideia. Faz-me rir, Dallagnol. Faz-me rir. Você tem uma chance muito maior em levar sua defesa para a Câmara dos Deputados. E como a maioria ali é Lira, o Lira é o mais poderoso hoje no Congresso, isso pode se reverter. Isso pode se reverter. O que nós queremos é essa briga. O que nós queremos é que os conservadores venham sair vencendo. Porque uma briga entre o sistema, uma briga entre o sistema e os comunistas beneficia cada um de nós. Então, como eu falei para vocês, e tento enfatizar, eu sou contra a injustiça que fizeram contra o Dallagnol. Mas eu não sou o Dallagnol. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA, fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.